Paraibanos e paraibanas, chegamos ao final de 2020, um ano que ficará marcado pelos grandes desafios que tivemos que enfrentar, que mudou nossas relações pessoais e de trabalho, e que tornou a missão de salvar vidas nosso maior objetivo. Decisões difíceis tiveram que ser tomadas para proteger o nosso povo. Eu aproveito para agradecer a compreensão e o apoio nessa grande batalha que ainda estamos travando. Dedicamos uma atenção toda especial ao cuidado com a saúde, mas sem deixar de lado a economia e o cuidado com aqueles que mais precisam, e trabalhamos para garantir uma Paraíba com mais inclusão social, gerando emprego e renda, mesmo num ano tão difícil. 2021 se avizinha e com ele a esperança de que teremos a vacina, e não faltará esforço da nossa parte para garantir que ela chegue a todos e a todas o mais breve possível. Enquanto ela não vem, vamos celebrar a chegada do novo ano com os familiares que convivem conosco, sem aglomerações e mantendo os devidos cuidados. A você, a sua família, desejo um ano novo de muita saúde, de otimismo, de fé e de prosperidade. Que possamos continuar unidos na construção de um Estado cada vez mais justo e com oportunidade para todos. Fiquem com Deus e que 2021 seja um ano abençoado, marcado pela vitória da superação e da vida. Feliz ano novo a todos os paraibanos e paraibanas.